Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos aí a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o Bitcoinheiro camarada. Hoje, não é bem uma toca, é uma coisa diferente aqui. Eu vou pegar um trecho aí de uma conversa que aconteceu no Twitter Spaces dos Intancáveis. É, se vocês não conhecem aí os Intancáveis, tá aqui Bitcoinheiros Maximalistas Tóxicos. Pois é, no dia 20 agora, 20 de novembro, teve aí uma terapia de grupo para ajudar todos a tancar o Bostil. E lá pela uma hora e meia, depois que eles já conversaram sobre diversos temas, veio o Miguel Medeiros, veio participar. O Miguel Medeiros e o Alan Schramm estavam lá com os Intancáveis. E tem um trecho aí que eu acho que merece ser reproduzido aqui nos Bitcoinheiros também, para vocês estarem cientes aí de um problema que a gente tem hoje em dia no Bitcoin Core, que a gente tem que pensar seriamente a respeito. Ao invés de chamar o Miguel novamente para repetir, eu acho legal pegar essa conversa aqui. Também tem o pessoal lá dos Intancáveis, que são muito bons. Temos o Dungay, Jaraguá, BTC Manhattan, Didi Mossets, pessoal aí muito fera. Também aí colocando as opiniões deles e escutando as opiniões deles, eu meio que concordo, né? Com o que eles também, como eles conversam com o Miguel. Enfim, achei uma conversa muito boa, uma oportunidade aí, né? De divulgar o trabalho dos caras, para vocês seguirem eles. Eles não estão aqui no YouTube, estão só aí no Spotify e no Odyssey. Então, né? Por isso que eu resolvi fazer esse repost aqui no YouTube para o pessoal aqui que assiste os bitcoeiros, para vocês conhecerem o trabalho deles e para escutarem aí essa opinião aí muito importante sobre o que está acontecendo hoje no Bitcoin Core. O que você acha? Deixa seus comentários aí também, né? Vamos escutar a conversa. De repente, no final, eu dou aí a minha opinião também. Vamos lá! Então, não sei. Estou preocupado, assim, sabe? E essa questão de, tipo, tudo é bom para o Bitcoin, cara, eu achava isso também. Era tipo uma alunça fatal, né? Uma coisa até meio comunista, né? Mas é... Hoje eu tenho certos GCs com isso, sabe? Tipo, olhando mais para o código do Bitcoin, olhando mais para PRs que estão entrando, landuíches que estão sendo feitos e tal. Eu vejo com certa preocupação isso. A gente sempre tem que estar vigilante, cara. Porque, às vezes, uma alteração boba no Bitcoin tem um efeito absurdo no futuro que a gente não sabe, que só pessoas muito técnicas, e tem poucas ainda no mercado que estão, no desenvolvimento, estão olhando e tal. Então, eu vejo que tem que tomar cuidado com isso, sabe? A gente tem que estar sempre vigilante, sabe? Tipo, aquela versão do watch do watchman, sabe? Tipo, a gente tem que estar sempre vigiando, ainda mais a parte mais sensível de todas, que são os releases do Bitcoin, das novas versões e tudo mais, sabe? Com novas features que eu acho que não deveriam estar sendo implementadas, e a gente deveria estar mais vigiando o que já foi feito, fazendo código, testando mais, do que implementando qualquer coisa, sabe? E eu vejo que tem um movimento, sim, de desenvolvedores e grupos um pouco mais progressistas vindo para o desenvolvimento do Bitcoin, e isso me assusta muito, sabe? Isso me preocupa pra caralho também, pra caralho. Isso me preocupa muito, eu fico com medo, eu nunca tive medo disso, mas eu tenho visto muita coisa que eu não gostaria de ver, assim, e isso está me preocupando muito, assim. Ultimamente, isso está me tirando sono, não é? Não ter passaporte pra imprimir pra, sei lá, pra quem nasceu agora, não é? Não tem nada, isso não me preocupa muito, sabe? O que está me preocupando mais é essa catedral que a gente tem, o Bitcoin, essa instituição que a gente tem pra sair, pra conseguir o nosso barco salva a vida do mundo palhaço, e eu vejo esse movimento de gente querendo mudança pela mudança, e alterando e colocando novas coisas sem... Ah, que se dane, vai ser assim mesmo e tal, sabe? Tipo, isso me preocupa muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, até mais do que esse vídeo que eu falei. Estou meio cagando com isso também, mas tipo, eu estou muito preocupado com essa instituição que a gente está criando, que é o Bitcoin, e que pra mim é a única saída, não tem outra, sabe? Quem acredita no estado ou no sistema atual, pra mim, faz parte do ciclo, tá ligado? Então, eu não sei também o que vocês acham sobre isso, sobre esse movimento de desenvolvedores, sobre empresas que estão fazendo funding, porque, imagina o seguinte, tá? Tu é pago pra ser um Bitcoin Core, né? Então, você é pago pra fazer código, né? Então, você não vai ser pago pra fazer... Não, eu li todos os PRs, li todos os negócios, não fiz nada. Você não vai ser pago pra isso, né? Então, eu vejo como... Eu não sei se isso é bom, entendeu? Eu tenho algumas críticas a fazer sobre isso também. Eu não sei se isso... O ideal seria sempre ser orgânico e tentar mexer o mínimo possível, adicionar menos de coisas possíveis e mais revisar o código mesmo, procurar bugs e fazer testes, sabe? E, sei lá, essa preocupação pra mim, acho que é a mais latente, assim. Não sei o que vocês acham disso também. Perfeito. Eu compartilho essa preocupação. Acho que o risco do progressismo se impregnar dentro dos core devs e começar a tentar mudar a coisa maravilhosa e perfeita que é o Bitcoin por dentro é o maior risco que a gente tem. Mas também, assim, nunca a humanidade teve uma ferramenta tão poderosa pra tentar trazer soberania pro indivíduo. E se falhar, falhou. Pô, a gente é mortal e vai morrer mais cedo e foda-se também. Não tem como ficar perdendo o sono por causa disso. O que a gente pode fazer é dentro do nosso alcance fazer tudo possível pra tentar manter o Bitcoin e preservar ele nos valores que Satoshi pensou quando criou. agora, infelizmente, a gente não tem como prever o futuro. Eu só espero o melhor e concordo com você que quando eu falhei lá que tudo é bom pro Bitcoin foi um pouco de otimismo exacerbado quando, na verdade, a gente tá vendo que existem movimentos sincronizados, bem organizados e de agentes muito poderosos tentando implodir ou barrar a adoção. Então, eu acho que é algo a manter no radar e estar sempre vigilante com certeza do solução. É, meus dois centavos disso aí é do primeiro assunto. Eu acho que com o governo Lula eu acho que a probabilidade dos caras fecharem o cerco pra corretoras que permitem que você compre Bitcoin e saque vai ser enorme. Eu acho que vai ser um cerco regulatório do tipo a única forma de você comprar Bitcoin vai ser pelo Itaú, pelo Santander, pelo Nubank que nunca vai ser Bitcoin de verdade vai ser o IOU. Então, eles vão, de alguma maneira por qualquer justificativa, né com as antas aí que estão entrando no mistério da economia eles vão inventar qualquer coisa risco para estabilidade financeira qualquer desculpa e eles vão proibir, de alguma maneira até para evitar a fuga de capital e sobre a questão aí do Bitcoin Core eu acredito que a parte boa, né de ser open source é que em breve, eu acho que não vai demorar muito tempo que vai ter um fork do Bitcoin Core e vai, algum outro grupo vai ter uma iniciativa de tentar cortar esse progressismo, entendeu então, se começar a esticar muito a corda para o outro lado eu acho que existe uma grande chance aí de alguém falar não, vamos forcar essa porra e vamos parar com a palhaçada tira esse monte de lixo aqui que estão tentando colocar e aí vai ganhar quem quem rodar ali, né o cliente com um consenso maior eu acho que isso pode acabar acontecendo e vai ser muito positivo, né tentar tirar um pouco essa centralização do único repositório ali ter outros forks para a pessoa poder escolher qual que ela vai rodar e se muitas pessoas quiserem rodar um fork específico ali que não tem uma regra tal ou tem tal regra isso vai acabar fazendo pressão, né então, vamos ver mas acho que nesse ponto eu não me preocupo tanto justamente por isso acho que pode acontecer isso de realmente ter ali um fork do tipo ó, vamos fazer um branch disso aqui e nossa equipe vai continuar com essa filosofia eu acho que isso vai ser inevitável em algum momento não vai ter jeito eu diria que isso está muito próximo acontecer assim muito próximo é, eu acho que é bom, né é positivo que isso aconteça mesmo porque se começar a esticar a corda para o outro lado isso vai ser um freio, né se muita gente olhar e falar porra, legal eu vou em vez de rodar o cliente do Bitcoin Core eu vou rodar esse outro aqui que é forcado que está garantindo uma estabilidade tal que tais regras eles nunca vão mexer eles estão prometendo que não vão mexer beleza então isso vai ser muito bom também e aí entra aquela frase lá, né o preço da liberdade é eterna vigilância então entra aí essa questão a gente também tem que buscar, né também se engajar mais com a questão do desenvolvimento ao menos a gente, né que é mais engajado na questão do Bitcoin de preservar ele e tudo mais o pessoal que não entende muito e que está entrando agora não vai precisar se preocupar muito com isso, né mas a gente que já somos um pouco antigos, né eu acho que eu não me encaixo tanto porque eu sou novo também mas assim, o pessoal que tem uma trilha maior vamos dizer assim principalmente programadores, né tem que estar ligado nessa questão nas implementações nas issues e quem sabe por que a gente também não pode entrar, né no desenvolvimento afinal é open source, né então qualquer um pode participar fomentar a entrada de pessoas que tem realmente boas intenções e principalmente pessoas que não vamos dizer assim sabem o que estão fazendo mas pessoas que realmente tem um um incentivo de preservar os valores que o Bitcoin traz isso aí é essencial pra qualquer moeda e também como é open source caso aconteça por exemplo algo do tipo ah pessoal mais progressista eu for cagar com um código cara como é open source também dá pra fazer fork, né então tá aí um exemplo o Bitcoin Cash deu errado? Deu mas pelo menos foi preservada a liberdade quem queria ir pro Bitcoin Cash foi pro Bitcoin Cash quem queria ficar no original ficou no original eu acho que o problema é que hoje a gente tá tendo um número muito grande de programadores mas um número também muito pequeno de libertários e ancaps porra a área de TI tá tá foda o negócio tá infestado de esquerdista pra tudo que é lado é um negócio impressionante dá a impressão que metade da faculdade da galera os caras estão ensinando Marx eles não estão mais ensinando If Else eles estão ensinando sociologia pro pessoal porque molecada de hoje pelo amor de Deus o negócio tá ficando preocupante eu diria só pra acrescentar que esse movimento tá vindo pro core um exemplo clássico tem um dropped bot lá que tem uma contagem de quem deu ACK e quem deu NAC e ACK se eu concordo ou não concordo com o propósito lá e tem agora um bot que fica contando as coisas sabe perdeu-se aquela questão de vamos argumentar e o melhor argumento vende agora virou votação desde quando bitcoin é uma democracia desde quando votação vai ganhar alguma coisa eu acho que a cota está chegando a um ponto que vai rolar esse fork sim e vai existir um bitcoin mais conservador e um bitcoin mais progressista que vai mudar algumas políticas de coisas que não são consenso vai botar milhares de opções extras vai mudar opções de default um monte de coisa e talvez isso tenha um impacto real em outras coisas que eles não estão pensando sabe e por isso se manter no core no bitcoin principal isso pode ser um grande problema sabe essa politicagem vindo para o BTC sabe meu maior medo hoje em dia é esse é ver isso um potencial de risco de ruir sabe e as pessoas entrarem nesse default de ah não vou atualizar esse esse repositório aqui sabe não verem que tem outra implementação que é bem mais conservadora que que está mantendo segura está pegando por exemplo os comits que estão sendo feitos no fork principal digamos assim no repositório principal mas que está tentando manter o máximo o mínimo de mudanças e e features novas para o BTC entendeu eu admito que vou fazer uma meia culpa aqui que eu fui empolgado pelo taproot achei que era uma coisa boa mas se eu pudesse voltar no passado eu negaria isso também isso foi uma mudança muito pior do que estou tentando fazer por agora eu negaria isso também sabe eu acho que a gente tem que ser bem conservador nesse aspecto e não mexer tipo ter aquela aquela mentalidade da medicina que é first do no harm se está funcionando não vamos mexer a gente não sabe o que aconteceu com o paciente quando ele caiu no chão se você mexer nele vai quebrar mais e mais coisa então se eu pudesse voltar atrás eu negaria o taproot também eu fiz campanha no Discord lá pra isso então dando uma chubatada em mim mesmo eu preciso fazer essa minha culpa e vendo agora a consequência disso e os novos dives entrando e tentando dar opinião porque quer pertencimento de grupo toda essa questão social quando você entra no core você não é ninguém você não é ninguém no repositório então você meio que começa a concordar com a autoridade mesmo não entendendo tudo dando a secar você saber o que está fazendo sabe só pra ter essa aceitação e isso cara isso está isso me tira o sono sabe pelo menos é o que eu tenho percebido assim eu acho que todo mundo que tiver alguma possibilidade de ler pelo menos só ler não precisa nem comentar nada só ler os PRs ler as coisas mais comentadas e tenta entender o que acontece quando dá uma discussão ver os argumentos da galera do core que está mais a fundo no core você vai ver que tem um problema ali tem um problema grande e é um problema de política essa mentalidade progressista vindo pra cá isso me assusta muito eu acho que o principal ataque do bitcoin é esse agora eu fiquei curioso qual é a desvantagem do taproot a desvantagem é que a gente não sabe o que pode acontecer com essas mudanças de consenso é um problema se a gente não sabe o que pode acontecer você implementou um bump implementação enorme quem é capaz de revisar aquilo ali ao fundo eu não sou capaz é um problema eu acho que a gente tem que andar mais devagar bem mais devagar eu não estou falando das north signals que é um negócio de beleza tudo bem vai deixar mais barato estou falando do taproot em si beleza pode ser que não dê nada mas pode ser que dê a gente não sabe entendeu então eu acho que a gente tem que tem que botar o pé no freio tem muito bug para resolver está aberto os isos de bug para resolver tem que botar mais código para testar em vez de código para botar coisa nova eu acho que a gente tem que ser mais conservador eu me lembro um tempo até bem no início do VTC que o Miceia com o Pesco o pai do Maximalino digamos assim botou três bitcoin na cabeça do Greg Max do Peter Willi para eles não fazerem uma implementação nova e tal acho que isso foi um isso é bravo isso é bravo demais não quero está funcionando não quero que você mexa não quero que você fique inventando coisa nova e botando feijão e eu acho que esse tipo de pensamento tem que voltar está funcionando não precisa ficar mexendo nas coisas não precisa fazer nada vamos deixar o cartazão como ela está e não vamos ficar inventando puxadinho em nome do conservadorismo eu acho que a gente tem que parar com isso mas eu vejo que esse movimento de ideias novas entrando no VTC com essa mentalidade muito mais progressista encrustada talvez um resquício do FIT muito grave isso está acontecendo eles querem participar eles querem colocar coisa nova entendeu você entendeu o que eu estou falando eles querem participar é uma questão social ela quer tornar o currículo dele ele quer botar no IP ele participa entendeu você entendeu o que eu estou falando e isso não deveria acontecer pelo menos não deveria ser até porque o Renatão fica falando do mercado centralizado de morte que começou com essa ideia de botar Bitcoin na cabeça dos outros talvez quando isso acontecer e realmente estiver difundido os novos desenvolvedores tenham muito receio de colocar qualquer coisa para não tomar um bicho na cabeça deles talvez isso aconteça talvez seja um estímulo para esse mercado de centralidade de morte acontecer eu não sei não seja só para políticos mas sim políticos entrando no Bitcoin corno entendeu então pode ser que isso seja um passo a mais que um incentivo a mais para esse passo de isso acontecer eu não sei sei que eu estou percebendo isso progressismo o progressismo já veio com a questão do light com mudança com mudança cliente quebrando o tempo todo regras muito mais complexas mas tudo bem na segunda camada não me importa agora na primeira camada se a primeira camada quebrar isso aí é muito grave isso que me tira o sono e eu não acho que Bitcoin é uma coisa inevitável que não pode ser afetado por isso eu acho que pode sim e eu acho que esse é o principal vetor de ataque não é mineração não é carteira não é light não tem nada a ver para mim é o layer 1 vindo politicamente para o layer 1 e aí começarem a passar opções XYZ e daí essa opção começa como falsa de repente no outro release começa como true e aí muda tudo entendeu sei lá é um receio muito grande que eu tenho acho que quem puder prestar atenção nisso e vigiar porque alguém tem que vigiar sabe e não dá para ficar só um outro vigiando tem que todo mundo se pudesse todo mundo tivesse capacidade de vigiar e tivesse essa mentalidade conservadora de não mudar de ter um receio muito grande de mudar qualquer coisa adicionar coisa nova eu acho que seria ótimo seria um antídoto do Mycelium seria um antídoto perfeito vamos ver se isso acontece mas como o Tom falou sempre vai ter a possibilidade de fazer um fork numa versão anterior e manter a parte daquele fork ali e tudo bem mas o problema é qual a implementação depois vai ser a mais risada sabe qual que vai ser entendeu enfim esse é o maior receio concordo 100% entendi então é muito a questão da velocidade que foi implementado enfim toda essa questão de que realmente está entrando um pessoal meio esquisito no desenvolvimento e também o conservadorismo da programação do biscoito está sendo deixado de lado não está mais tanto quanto era nos inícios lá nos primórdios com os cypherpunks que eles realmente fizeram algo assim bastante conservador e as mudanças antigamente eram bem mais lentas então hoje está muito mais acelerado realmente isso realmente é um pouco preocupante você realmente tem razão acho que só para complementar esse assunto aí eu convidei o Alan para subir aqui para conversar com a gente mas só para fechar aqui um parêntese são duas filosofias diferentes de programação enquanto o pessoal da VCs e o pessoal de outras startups e tecnologias tem aquele lema de cold fast and break things do tipo não vamos fazer aqui as inovações e se tiver algum efeito errado a gente conserta mas só que já o pessoal do Bitcoin Core e toda eu diria que a a segurança por trás do protocolo é justamente de ser um protocolo estável de ser um protocolo que seja imune a esse tipo de filosofia então é isso é importante que continue dessa forma entendeu a inovação sempre é bem-vinda mas por ser um protocolo se algo surgir que seja realmente interessante de depois de muito teste muita diria assim muita confirmação ser incorporado no protocolo então isso seria feito mas tem tem gente que até é a favor da ossificação do protocolo do tipo não não vamos mudar mais nada o protocolo já faz o que deveria fazer essa questão da ossificação eu tenho um pouco de de receio de repente o Miguel pode até explicar se de repente seria essa ossificação seria uma ossificação permanente do tipo não podemos mexer em mais nada no protocolo é isso aqui acabou ou se 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 a questão da ossificação ainda permite algum tipo de 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 melhoria né então a questão da ossificação é você não colocar nada de novo nada novo nenhuma opção nova nada novo né eu acho que isso já deveria estar sendo feito na minha opinião mas é claro que se tivesse um bug crítico que nem por exemplo tem um bug do time sempre que vai acontecer em 2000 não sei quantos lá tipo isso tem que acontecer vai ter que ter um vai ter que ajustar isso é uma questão de overflow então vai ter que ajustar mas eu acho que somente bugs críticos de parar a rede inteira nenhum load vai conseguir mais validar nenhum bloco beleza aí você tem que corrigir não tem que fazer né então se você tem como corrigir pra humanidade continuar ótimo pra gente não perder essa instituição beleza isso ok é como se você fosse trocar o pilar da tua catedral que tá rachando beleza você troca ali mas você não vai fazer nada além disso se o pilar só tiver rachado você vai manter o rachado ali você vai fazer um monte de engenheiro analisar pra ver se o pilar vai cair se ele cair vai acabar com tudo não entendeu então eu acho que esse tipo de justificação é ok sabe tipo você não botar nada novo nada novo acabou parou por aqui entendeu a gente a partir daqui desse ler um vai fazer tudo em segunda camada ou side change sei lá o que for que tiver que fazer depois entendeu então isso eu sou muito a favor completamente a favor desse tipo de justificação pra mim é isso a justificação não é não mexer em nada de novo se a catedral for cair você vai ter que trocar o pilar entendeu não tem como já tem alguns bugs listados que vão por exemplo esse overflow do cabeçalho do bloco vai ter que ser feito mas a gente só vai por que a gente não resolve agora já tá resolvido já mas por que que não resolve agora porque a gente vai esperar pra ver se tem até o ano que vai estourar o overflow do cabeçalho pra ver se tem mais algum outro bug que tem que resolver lá também pra não ficar trocando de versão 0 ponto alguma coisa pra 1 ponto alguma coisa se bem que agora mudaram as versões pra 25 24 mudaram né mudaram os números de versão ali mas pra mim a justificação é isso não colocar nada novo sabe esse conservadorismo ao extremo pra não mexer na instituição mais importante que a gente tem sabe eu acho que isso já deveria estar sendo aplicado sabe pelo que eu tô vendo não tá sendo aplicado ainda não tá sendo aplicado isso então pra mim eu acho que deveria isso deveria deveria ter mais gente falando não 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 pra tudo sabe pra mim pra mim é não a priori sabe tipo não não quero tá funcionando eu não quero não vou botar nada entendeu eu acho que isso deveria ser o padrão assim sabe mas de novo um monte de VC com um monte de empresa que quer colocar ABC no Bitcoin pro negócio dele funcionar sabe quer tirar ABC pra pra com subterfúgio de ajudar os usuários entendeu então tipo é é muito esquisito cara tá vindo uma politicagem absurda pra dentro do BTC e eu sinto cheirinho de progressismo sabe aquele cheirinho assim você vai cheirando assim caraca tô sentindo alguma coisa que tá vindo sabe então pra mim esse é o meu maior medo assim sabe agora até fui curioso agora que qual pode contribuir opa fala pessoal boa noite consegui chegar hoje mais cedo hoje opa legal legal pra quem opa mestre fala autor aí do Bitcoin Red Pill junto com o Renato 3 8 prazer tê-lo aí aqui na nossa resenha opa eu acho que muita gente tá entrando agora principalmente a galera mais progressista que vocês haviam falado aí principalmente na questão de programador foi aquilo que o próprio Nick Zab falou né que existe já vários um dos textos deles seminais daquele blockchain social scalability e uma e outra coisa que eu não lembro o nome que ele disse que não se trata de limitações tecnológicas mas sim de limitações humanas ele até disse que em uma determinada parte do texto que o sucesso do Bitcoin não se deve sua eficiência computacional mas sim a sua escalabilidade social que é justamente as motivações e comportamentos humanos por isso que eu entendo essa questão da ossificação quando ouvi também o próprio Bruno falando o Bruninho que conseguiu que contribuiu lá para a parte do Taproot ele disse eu me lembro muito bem uma frase que foi muito marcante existe muitos bugs no próprio código que as pessoas ficam querendo meter coisas novas ao invés de consertar várias coisas que já está no próprio código que é muito mais interessante estar trabalhando pela sobrevivência seguir o curso natural como na questão da natureza a espécie ela luta para sobreviver não para ser o mais forte e ficar adicionando um monte de coisa que é desnecessária mas sim manter a sua longevidade nesse caso é isso que ficou muito marcante quando eu começo a ligar a parte da ossificação do texto do próprio Nick Zabbo sobre a escalabilidade social que as limitações humanas podem atrapalhar muito mais o Bitcoin e a galera com a visão mais tecnicista acaba atrapalhando muito que acaba alinhando essa visão tecnicista ao lado mais progressista como teve também lá no próprio código do Bitcoin que alguma coisa envolvendo se alguém puder me lembrar não sei se foi algo de gênero ou se foi algo de questão de cor eu acho que foi um negócio de blacklist isso blacklist alguma coisa assim o termo blacklist lá os caras acharam que era muito ofensivo e queriam mudar bagulho idiota tanto problema para resolver com o conceito de bugs como o próprio Bruno Neal falou lá que existem vários bugs que precisam estar resolvidos que tem uma lista imensa onde a galera pode estar trabalhando mas a galera que está entrando nova agora eles querem ficar adicionando como é aqueles consertadores de Bitcoin né é estranho você citou o Bruno está tendo uma discussão agora sobre a flag full EBF e ele está a favor do full EBF e isso não é uma opção para o usuário para ele basicamente matar o zero conf né e isso com aquele intuito de tipo não usem drogas vamos proibir as drogas para você porque as drogas são ruins entendeu ele também é a favor ele pode falar uma coisa mas no final das contas ele está fazendo outra é meio complicado isso sabe é complicado demais assim todo mundo tem que ser vigiante vigiando todo mundo o tempo todo sabe e creio que isso por ele estar naquele programa de capacitação para desenvolvidores do core creio que ele pegou muito essa visão da galera que está dentro mesmo principalmente desse programa do Peter Willis e ele acabou um problema que ele identificou ao entrar logo de primeira que é a identificação de consertar os bugs que já existem no próprio código base ao invés de ficar se preocupando em adicionar coisas novas porque não consertar as coisas antigas que vão se acumulando como se fosse vai jogando a sujeira para debaixo do tapete só que provavelmente ele não raciocinou sobre isso e acabou sendo cooptado algo que antes era por escolha de usuário agora eles querem que se torne algo pleno agora sendo que não faz nenhum sentido deixa o usuário escolher o que ele quer se ele quer zero conf o argumento é que eles estão dando a opção para o usuário escolher daí bota falso nem o que eles estão pretendendo fazer vai funcionar vamos adicionar código novo aqui mas esse código novo não vai funcionar nada porque o default vai ser falso vamos adicionar código aqui isso é engraçado que o argumento principal é que a gente está tentando proteger o usuário da própria estupidez dele eles já querem já botaram já botaram a parte agora do UX eu mesmo estudado de UX só que isso aí não faz sentido nenhum é muito mais importante a sobrevivência do protocolo no longo prazo você sacrificar a experiência do usuário do que introduzir algum algum bug de implementação lá na frente que prejudique o próprio protocolo então nesse caso o protocolo é muito mais importante do que o usuário nesse caso aí com certeza e também não é uma política do core ficar se intrometendo em coisas que uma carteira deveria decidir se quer ou não quer fazer uma transação a EBF ou se quer aceitar ou não quer até porque várias empresas cada um pode escolher e o próprio usuário ele escolhe algumas empresas que vão optar por padrão e outras que vão deixar o próprio usuário escolher isso é uma questão de carteira o core que deve decidir isso ou pelo menos direcional o que tem que colocar como opção ou não como você falou tem tanto bug para resolver por que nós vamos colocar mais coisa tem esse enorme de bug para resolver bora resolver os bugs primeiro então todos os features estão parados até resolver todos os bugs primeiro essa deveria ser a questão que o Dun falou de justificação foi Mahata desculpa o Benissa Mahata falou assim cara o que seria a justificação eu acho que seria um bom passo para o começo disso vamos parar todas as features fecha todos PR de inches bota tudo no draft para tudo e foca só nos bugs resolve isso aqui primeiro se resolvessem tudo primeiro dos bugs aí beleza colocar uma coisa nova ou outra e tal sabe tipo mas isso não está sendo feito estão passando coisas ou flags opcionais que vem falsos que não adianta nada que não pode passar por ali ou coisa assim que isso isso para mim é um red flag entendeu para mim é um red flag concordo com você pararia tudo vamos primeiro arrumar a casa o que é que tem para resolver depois continua quem quiser tocar o pau nas discussões mas daqui a uns anos nada será adicionado mas para isso justamente a minoria intransigente deve bater o pé bem firme justamente para não deixar essa galera querer avançar com coisas desnecessárias sendo que já tem muita coisa do taproot também viu o taproot também foi uma mudança desnecessária na minha visão agora depois que eu passo tudo assim acho que não deveria ser adicionado o taproot e outra quantas pessoas no mundo são capazes de olhar o pull request do taproot e entender essa porra imagina a galera está querendo mexer em coisa mas esses devs eles primeiro tem que fazer uma puta de uma lição de casa de entender tudo muito bem a fundo para conseguir olhar um pull request gigante e pegar bug e dar opinião e senão fica essa coisa a gente está querendo mudar a regrinha não sei o que porque sei lá eu quero sabe justificar que eu estou recebendo um funding aqui ou porque eu quero colocar no meu linkedin que eu participei do bitcoin core então a pessoa tem a mente realmente contribuir então é isso que você falou vamos atacar os bugs vamos entender bem o código antes de começar a querer dar pitaco começar a mexer em coisa que não deve mexer agora agora que o o Miguel falou do taproot acho que utilizaram um ataque de dinharia social acabei parei para pensar agora utilizaram a assinatura de chinol como subterfúgio para poder avançar outras coisinhas acho que essa foi o o pé que pegou no nosso contra pé que a gente não percebeu porque na verdade quando fala tepros mas não fala assinatura chirol dizem só tepros mas não diz o aí utilizam as assinaturas chirol justamente para validar que isso é bom sendo que o que é bom no caso seria as assinaturas chinolas mas o que será adicionado depois disso aí que é o grande problema é o cavalo de troia é o grande cavalo de troia isso é agora que eu também acabei de perceber também a a a burrice também que eu também acabei também apoiando de fato todo mundo eu me culo nessa eu faço minha culpa também eu dou uma chibatada em todo dia por causa disso eu vi uma analogia muito boa imagina só ser um pedreiro e você está construindo um prédio e você decide colocar sei lá um cano aqui ou um verdalhão ali sei lá porque você acha que é bom só que você não é nem engenheiro nem arquiteto da obra entendeu então o que me parece hoje em dia é que tem um monte de pedreiro dando pitaco engenharia e arquitetura isso me irrita um pouco por que você não faz seu trabalho de ser pedreiro vai resolver bug vai fazer teste não fica dando uma de engenheiro de arquiteto de desenvolvimento não faça isso isso não é bom de design de coisa isso é bom para corrigir os bugs para escrever o código para passar a roda massa no negócio sabe botar o cano você segue só o manual aqui sabe não fica tentando inventar coisa nova sabe o que me parece é isso um monte de pedreiro querendo dar pitaco em design e engenharia do negócio sem saber das consequências futuras disso sabe que é muito difícil sabe então de novo aquele negócio força do no harm sabe tipo bora parar para tudo difícil nova cancela tudo volta tudo sabe essa do full EVF tipo tem um PR que botou o negócio teve dois PRs agora que teve um PR fecho para fechar e teve um agora novo que está tentando reverter ou seja a desculpa dos corpos é que não a gente já fez o release candidate já fez o SESH tudo a validação de assinatura todo perdei tem algum word map pro bitcoin precisa colocar coisa nova não pode parar tudo e voltar não é melhor parar tudo e voltar se não é consenso inclusive se tem argumentos fortíssimos contra ou seja tipo de novo é mudança pela mudança sabe isso me chateia demais isso está me incomodando está me tirando sono sabe isso não é bom pro bitcoin sabe que o Alan sempre fala que tudo é bom pro bitcoin não isso aqui não é bom pro bitcoin sabe só pra galera mais nova entender na verdade desde o início as assinaturas eram pra ter sido adicionadas se não tivesse a questão da propriedade intelectual essa era a cereja do bolo só que aí a galera com o passar dos anos resolveram também implementar outras coisas alinhadas a isso aí sendo que o que era pra ser só adicionado nesse primeiro momento eram só as assinaturas chinonas o que era já consenso já entre os próprios desenvolvedores mais antigos a galera mais antiga mesmo mais hardcore já é testada já é testada sei lá quantos anos 30 anos essa coisa não é não é um negócio não é uma mudança que seria um desastre pro BTC também tem isso sim sim só que aí alinhar a isso adicionar alguma outra coisinha já que já temos o consenso sobre sobre algo que é muito importante sobre essas novas assinaturas porque a gente bota só uma coisinha um pouquinho a mais pra alinhar justamente com isso aí aí só acabou passando que deram o nome da junção tudo de Teplut é outra coisa também o CTV lá que o cara lá do x-correiro queria botar lá também ah mas isso não tem nada não tem problema nenhum já revisei o código tem até discussão no discord assim cara tipo não cara não vamos adicionar da dovo sabe não vamos adicionar normalmente a galera mais nova e tal fica não vamos adicionar e tal porque isso porque aquilo porque aquilo o outro os argumentos técnicos mas de novo é um bando de pedreiro tentando ser engenheiro e arquiteto sabe tipo meu não cara não cara tipo não não vou mexer em nada sabe isso incomoda parece incomoda quando você fala não vou mexer em nada sabe parece um monte de cara gritando no twitter sabe tipo mas assim é o que deve ser feito sabe tipo desculpa por ser chato não querer que mude nada mas assim eu não quero que mude mais nada sabe não quero que ferrem com a minha catedral sabe é só isso é uma instituição muito linda pra você botar uma coisa nova sabe tipo sei lá então eu tô meio do que lado esse repositório do bitcoin core ele é algo que é muito visado hoje em dia né pra uma pessoa poder realmente divulgar que participou dele então é tem muita gente que não tem skin in the game tipo o cara mal tem bitcoin não tem nenhum mas ele quer de alguma maneira né poder colocar no currículo dele que ele participou de algum tipo de desenvolvimento no bitcoin core ele não quer colocar que ele corrigiu um bug ele quer colocar que ele realmente fez algo novo até hoje o pessoal debate aqui na gringa também sobre essa questão da ossificação mas eu acho esse ponto que você falou Miguel importante porque assim é ossificação mas se precisar mudar alguma coisa crítica aqui por exemplo se precisar mudar o algoritmo um chá pra uma versão futura assim a longo prazo agora tá tendo o pessoal fala muito no futuro né mas agora a computação quântica tá conseguindo chegar perto do de fazer um ataque de de força bruta ah beleza tem um algoritmo novo aqui pra substituir né mas assim longo prazo né não tô não é nada pra agora mas é importante pelo menos ter esse tipo de ossificação pelo no mútil né pra gente poder realmente arrumar a casa acho que isso é importante isso deveria ser o foco pelo menos pros próximos anos né isso é manter a sobrevivência no longo prazo né modificar só aquilo que seja necessariamente necessário e não ficar procurando introduzir coisinhas só por perdão Alan deixa eu te perguntar um negócio Alan já que você escreveu o Bitcoin Redpill tá no Blackpill também né o mercado centralizado de morte evitaria que futuras mudanças do BTC acontecessem vídeo aquele exemplo do Miceia Pompesco lá que ele botou três BTC na cabeça do Greg Max e do Peter Wheeler lá isso seria tipo assim vamos supor que tem um movimento de desenvolvedores progressistas financiado por empresas X e Tulum Z que queria pelo Jorge Soros sei lá que quer matar o Bitcoin por dentro e eles começam a fazer um monte de PR colocando coisinhas lá dentro e tal e aí esse mercado centralizado de morte através disso a galera começava a botar um monte de bid na galera assim que tá querendo colocar coisa no PR do Bitcoin pra evitar justamente futuros futuros progressistas vindo pro Core pra ter medo de colocar código novo assim sabe tipo sabe que seria uma boa sim evita sim eu esqueci o nome do cara agora que propôs o primeiro mercado descentralizado de aposta de mortes que o meu nome dele mesmo esqueci o nome dele agora da forma como ele pensou qual não me recordo quem que foi se foi o próprio Micea não foi Micea não tem o outro que tem um paper chamado disso aí agora é só assassination politics a ideia como ele pensou é de forma centralizada só que aí algum estado poderia ir atrás do cara que propôs isso aí como iria acontecer com o próprio Micea mas do jeito como o Renatão tá pensando seria como de uma forma mais descentralizada justamente pra você não ir atrás da pessoa que que fez que elaborou que fez o bid isso é porque aí teria a parte toda do scroll onde teria a parte do oráculo descentralizado tudo isso aí onde você onde nenhum agente seja alguma entidade privada ou estado ir atrás de quem propôs mas simplesmente beneficiar a pessoa que apostou contra ou contra ou a favor é porque algum medo algum medo deve como é que as pessoas ficam com receio de colocar uma nova que é muito simples você pega cria um perfil no github clica lá no fork faz a sua alteração submite o pl é muito simples você cria um monte de outros perfis fakes ou uma própria sei lá uma instituição pode ir lá e querer mudar o bitcoin então todo mundo fala que é positivo dá um monte de coisa e inventa argumentos e fica tipo ataxível o bitcoin e beleza passa aprovação porque por ele motivos entendeu e aí e acaba mudando o bitcoin por dentro sei lá o único receio que eu vejo é beleza eu tenho medo de morrer se eu colocar alguma coisa extra aqui no bitcoin aí eu acho que as pessoas vão pensar mil vezes antes de colocar aquela coisa ou participar disso entendeu não sei não consigo entender como nessa parte aí teria que ter alguma espécie de identificador descentralizado que não ligasse a própria pessoa que fez aquilo ali tem uns identificadores descentralizados que identifica que eu sou eu mas teria que ter alguma algum subtipo de identificador descentralizado que não dissesse que seria eu eu como a pessoa física que apostou naquilo ali mas que protegesse a minha identidade porque como a gente fala aí no mercado com certeza porque como falamos de apostas descentralizadas de morte entre diversos fatores identificadores descentralizados que não identifica que seja a pessoa física que apostou a parte do scroll o oráculo descentralizado entre diversas outras sub-tecnologias para fazer a junção para que isso se torne realidade acho que ainda estamos muito longe disso aí porque em alguma aposta o perigo de ataque do VTC é real assim é muito real acho que talvez o que o Dom tinha falado antes seria fazer um fork mais conservador assim e tentar propagar a ideia desse fork mais conservador assim seria talvez a solução ideal assim sabe juntar os devs mais conservadores os cérebros mais conservadores para esse fork e deixar os progressistas no outro o problema é que daí o repositório principal que tem a marquinha Bitcoin barra Bitcoin lá tipo seria dominado por progressistas isso também é um grande perigo também então não sei é um politicário que não é da minha área não sei como resolver isso entendeu o passo 1 já temos que é a moeda a propriedade a propriedade privada digital inconfiscável que já o Bitcoin esse é o primeiro passo agora o próximo passo seria essas outras sub-tecnologias que é proteger eu como pessoa física que apostou na morte daquela pessoa esse seria eu acho que depois um dos passos ao passo que teria que andar ao mesmo tempo a parte do dos oráculos que iria comprovar toda a parte de scroll tudo isso aí porque se eu que estou na ponta que sou o elo mais fraco e alguém pode vir atrás de mim só porque eu apostei tanto aí uma entidade privada ou o próprio estado que seria muito mais fácil de identificar que foi eu que apostei aí essa parte aí temos temos um bastante problema mas na questão de moeda algo que ninguém pode controlar a livre circulação isso aí esse passo onde nós já temos e a parte disso aí é desenvolver os próximos passos porque é uma junção de tecnologias esse mercado descentralizado de apostas ou pra morte ou pra fins recreativos qualquer tipo de coisa que proteja eu como usuário é pro Xandão não me empreender é mercado descentralizado de apostas de morte não de empacotamento isso em geral é em geral isso mesmo em geral acho que temos algo parecido com algo que estava muito mais factível fora esses nós de contratos no Ethereum que o pessoal disse de descentralizados que é com os DLCs que eu vi lá que o pessoal da Surabits está desenvolvendo com os horários descentralizados com aquele tem até um aplicativo que eles desenvolveram porque imagina que você pode também apostar num PR apostar contra um PR apostar a favor de um PR não precisa necessariamente matar o cara que fez só aposta contra não quero que tu louvar tu conseguiria fazer isso também todo mundo no processo pra que nada fique ligado a pessoa tanto quem foi a favor quanto quem foi contra isso mesmo é acho que essa parte está muito complicada de resolver acho que é uma coisa muito mais que é que nem na na questão da teoria dos jogos que se trata muito mais de 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 alinhamento de comportamentais do que necessariamente de código que essa aí tem que ter esse é o grande desafio que a parte tecnológica eu creio que seja muito mais fácil de resolver mas a questão de alinhamento de comportamento moral a questão de alinhamento moral de valores esse é o grande problema aquela questão da comunicação dos humanos que o Nick Zabo fala exato por isso que eu tenho muito medo dessa galeria chitconheira que está percebendo que o chitconheira é uma bosta vindo para o BTC e aí começa a ter umas ideias malucas e propor uns negócios doidos enfim participar disso e tudo de novo essa batalha moral que eu estou sentindo que é a principal batalha é aquele negócio que o Lovão falava a gente está numa batalha cultural numa guerra cultural e no Bitcoin isso é claro para ver claramente que é realmente uma batalha cultural é louco demais ver isso acontecer eu vi uma live esses dias do Guilherme Freire e ele falava basicamente sobre a enorme capitalismo porque não dá certo ele falou que no mundo real que a gente vive todos os uncaps eventualmente migram para um lado ou para o outro ou eles viram conservadores ou eles viram esquerdistas de merda e é muito isso que a gente está observando hoje em dia na nossa sociedade e na nossa bolha aquela história a gente nesses primeiros 13 anos de Bitcoin meio que a gente estava indo debaixo do radar construindo os pioneiros os oldies fizeram aí a solução que a gente conhece hoje só que a gente chegou agora naquela fase que todo mundo já conhece o Bitcoin as organizações os globalistas todo mundo já está vendo para que o Bitcoin serve para tirar poder do governo tirar poder deles então a gente está naquela fase agora que agora a gente está lutando then they fight a gente está agora nessa fase não vai ser moleza próprio essa questão da FTX não desse a minha cabeça que esses caras não foram um ataque ao Bitcoin também da forma como eles surgiram da forma como eles cresceram e da forma como assim eu não estou esperando que esses caras vão ser punidos então tudo leva a corroborar essa narrativa que agora desde a questão dos ataques ecológicos que é uma coisa que pegou muito nessa histeria do clima que atacam o Bitcoin em cima disso atacam o Bitcoin com um monte de ETFs de futuro porque se vocês notaram nos Estados Unidos eles só aprovaram o ETF de futuro justamente porque é para poder bombardear dinheiro para apostar contra o Bitcoin o MySpot por exemplo não aprovaram não querem deixar já está claro que a a ideia não é fazer o Bitcoin prosperar a gente está nessa fase agora o Manhattan sabe o que você está me lembrando só que elevada a essa potência é quando o Wikileaks resolveu adotar Bitcoin para receber agora não faz isso não senão vai dar merda senão os holofotes vão tudo se voltar para a gente aqui e para o projeto e pode dar merda e esse problema nós agora passamos a resolver agora aquilo que o Satoshi pediu para que a galera não fizesse que era expor demais o Bitcoin veio se acalhar agora que agora que os holofotes estão apontados para o projeto vários ataques vários ataques estão sendo direcionados e agora é o nosso é o nosso problema aquilo que o Satoshi não queria não queria ter se exposto na época quando ele pediu para o pessoal não adotar porque o projeto não estava pronto ainda e deixar para as futuras gerações que a galera que chegou a gente que chegou depois passar por esse tipo de problema e ver como resolver porque são várias frentes de ataques e para isso precisa de várias frentes de defesa ataque de regulador ataque de desenvolvedor ataque financeiro a gente listou quase todas as vezes aqui nessa conversa engraçada até foi falando de um foi chamando outro chamando outro chamando outro estamos sendo atacados por todos os lados aquele negócio aquela metáfora da Bitcoin é criança que foi jogado na floresta e sobreviveu e agora virou o Tarzan um troço assim porque vamos ver se a gente sobrevive mais uns anos sabe porque acho que se a gente passar dessa fase agora desse ataque do desenvolvimento em si eu acho que a gente está meio safe minha visão acho que o principal é ali é no core é esse o principal ataque na minha visão eu acho que essa financeira chutar o Bitcoin é tudo temporário porque afinal fica se dando o preço o negócio é a gente está funcionando se a gente estiver funcionando isso é tudo temporário o Estado vai quebrar de qualquer jeito preço não está no protocolo o preço é externo o problema é o protocolo em si esse pra mim o maior ataque o maior roteiro de ataque que é o mais plausível de acontecer é esse ainda mais que teve um tempo atrás que os desenvolvedores começaram a sair do core se lembra disso começaram a sair e tal tudo bem que começaram a voltar uns desenvolvedores meio estranhos com os números bizarros uns fakes estranhos tudo no pitaco tudo mais ou seja a galera está começando a entender que talvez um set de anonimidade um pouco maior para esse desenvolvedor do core seja necessário enfim vamos ver para mim o maior ataque é o protocolo em si é no protocolo em si e é o que está embaixo do nosso nariz e aí começa a entrar um monte de desenvolvedor de suvago colorido cabelo todo estranho mas começa tudo nada a ver é a galera desenvolvedor de linkedin essa galera de linkedin aí barriu essa galera isso aí é outra coisa que eu estou falando com tudo linkedin eu entro assim só para passar raiva aquela sinalização de virtude uns contos da carochinha do tipo ai eu estava andando na rua encontrei um medigo ai dei uma comida cheguei na minha entrevista de emprego medigo é que estava me entrevistando ah história assim bem nada a ver né mas pessoal estamos se aproximando até passamos um pouco ai da da duração mas o papo está tão bom deixamos rolar mas eu convidei a Paula ai que ela pediu para fazer uma pergunta ai ou comentar alguma coisa Paula então está contigo ai o Mike opa boa noite então eu queria só ressaltar o que o Miguel falou a respeito dessa preocupação e eu não estava olhando esse ponto e faz todo sentido porque a maior parte das nossas techs hoje em dia pelo menos a brasileira e eu acredito que a americana também é esquerdista então a maior parte que está no meio tecnológico elas tem uma visão totalmente diferente do liberal eu acho eu acredito que para a gente proteger a gente precisa incentivar outras pessoas que sejam mais de direita mais conservadoras porque se a gente não incentivar essas pessoas a entrarem para esse mundo não só para o Bitcoin mas para a tecnologia tecnológica a gente vai estar ferrado porque eles querem o sistema eles querem manter o sistema eu acho que a solução vai ser essa trazer mais pessoas eu até concordo com o que a Paula falou que é para além do que a gente está reclamando aqui sobre a galera que quer fazer um ataque via o desenvolvimento acho que o âmbito muito maior é na guerra cultural porque se formarmos muito mais pessoas com aquele o instinto da transcendência que respeitem mais a moral as questões mais conservadoras creio que isso aí acaba por no futuro formar novas pessoas que queiram contribuir principalmente na parte do código com a visão muito mais alinhada com os fundamentos do próprio Bitcoin acho que a coisa está muito mais muito mais acima que a guerra é uma guerra cultural paralelo de uma guerra a nível de código porque se a galera que está entrando a nível de código ela está atacando é porque no âmbito cultural eles já já foi contaminado que é como a própria esquerda ela vem temos que dominar os espaços como eles mesmos dizem agora os layoffs já estão rolando quando acaba o easy money a produtividade tem que voltar a gente está vendo isso acontecer e eu espero que dê uma boa purificada na área de TI acabar com essa putaria de ideologia e o pessoal voltar a trabalhar de verdade é isso mesmo eu só queria pedir desculpa para vocês que eu entrei atrasado não sabia que estava tão tarde a gente passou muito tempo então eu comecei essa discussão aqui então peço perdão imagina eu não consigo passar um dia sem 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 estar com o clown hoje então hoje também eu estou a zero dia sem sem tancar o hostil e o clown hoje então está difícil para mim gente obrigado por vocês desistirem para a gente ser o escape pelo menos é a terapia de grupo para isso então está bom pessoal vamos nos despedindo tem umas palavras Dum Didi só agradecer pessoal até semana vamos fazer uma pergunta só a galera que é mais que é mais da área técnica é como nessa questão das implementações do do que tem o Bitcoin Core e outras implementações como isso aí poderia ajudar na questão de não ter pessoas introduzindo códigos maliciosos nesse sentido aí ajudaria alguma coisa ou é o Webster é isso aí ajudaria sim mas só que o que eu vejo é que as outras implementações são mais progressistas do que o Core então não sei é então precisaria ter tipo um fork conservador que muita gente optasse por usar ele para ter bastante peso ali na divisão dos nodes e aí a galera que fosse mexer na versão progressista ia pensar duas vezes antes de sugerir alguma implementação nova porque essa implementação nova também deveria ser aceita pela galera do fork conservador para eles poderem também implementar aceitar aquilo então ia dar uma freada nesse tipo de iniciativa de pessoas querendo colocar coisa que não deveria ter lá então isso seria só uma barreira só um tapa-buraco né em vez de fazer um fork mesmo pesado mesmo do código isso aí tá com mais cara de esquerda viu o que? acho que não seria tapa-buraco seria assim a opção do cara poder rodar um client que não tenha que esteja assim mais ossificado o cara falando eu quero rodar esse client aqui porque pra mim não tem que colocar mais nada de novo e aí a galera do core se quiser colocar algo novo eles não vão poder simplesmente colocar algo lá e esperar que todo mundo ative porque vai ter um outro fork que vai estar rodando um código diferente que você teria que também tentar convencer essa galera a rodar o seu o seu código então seria uma forma de dar uma segurada e eu acho que seria uma forma positiva você tem implementações diferentes e a pessoa poder escolher aquela que ela vai rodar acho que é isso que o cara lá da Sinone como é o nome dele mesmo Miguel? é o ele quer fazer né? John? John Carvalho ele falou que ele não quer fazer isso não acho que ele só tweetou fez um tweet falando que ele não vai mais atualizar os os nos dele a partir da versão a última versão que ele tá rodando na empresa dele e como forma de protesto pra pra isso exatamente o que o Dom falou cara esse fork aqui eu vou eu vou usar esse release aqui porque esse release aqui não tem as mudanças que vocês estão implementando então eu vou parar por aqui não vou mais atualizar entendeu? sim é mais ou menos esse tipo de mudança que talvez a gente precise fazer sabe? não criar um fork novo do Bitcoin então não só vou usar não vou usar hoje é 24 né? não vou usar vou usar hoje é 23 ou 22 só mas já estamos lançando 24 então vou usar 21 por exemplo sabe? ou a pré-tap root assim sabe? não vou não vou rodar as modificações partir da frente aqui não vou rodar entendeu? queira ou não já temos mecanismo de freios em vez de partir pra algo mais hardcore né? só que só quando insticarem demais a corda aí a galera rompe logo essa porra né? tá pois é pois é realmente é um assunto aí bem importante né? da gente prestar atenção porque eu acho que foi tudo bem apresentado nessa conversa o pessoal dos intancáveis também colocou uns contrapontos aí que eu acho que teria colocado inclusive como eu falei aí no princípio que né? é questão de fazer um fork né? ou seja o que eu acredito na verdade é que quem deve fazer o fork é quem quer fazer as mudanças né? que o Bitcoin conservador deveria ser o core o core se mantém conservador quem quer fazer mudança cria o seu fork né? o fork das o liberal né? e não ao contrário né? na teoria teria que ser assim mas né? se não se der assim né? se o core mudar né? de filosofia se o core começar a perder né? o o conservadorismo que faz com que o core seja o core né? que o projeto Bitcoin core seja a implementação mais popular do protocolo Bitcoin novas implementações né? do protocolo surgirão né? hoje em dia mesmo a implementação KNOTS do Luke Dash Junior Dash ela já existe ela já tem né? a mudança que está causando a polêmica no momento que é ativar RBF replace by fee ativar a substituição de taxa por padrão né? é uma é uma coisa boa né? no geral para a maioria dos usuários você ter a possibilidade de mudar a taxa da sua transferência sem precisar criar uma nova transação sem precisar fazer algumas coisas que dá para fazer né? também né? hoje em dia sem o que dava para fazer antes de ter o replace by fee né? e agora o core quer colocar isso como padrão é uma mudança pequena né? parece que não é algo uau grande problema os caras querem colocar mas é abrir um precedente aí que a gente não quer né? abrir um precedente de mudanças desnecessárias de coisas que podem quebrar algumas carteiras as carteiras às vezes dependem né? de uma função anterior do bitcoin tirar essa função anterior ou deixar fazer com que ela fique menos usada aí no protocolo pode gerar instabilidade em algumas carteiras pode gerar instabilidade aí para alguns usuários dessas carteiras desnecessário totalmente desnecessário sem né? necessidade não é geralmente acho que as mudanças né? no core elas tem que ser ou para adicionar algum feature né? mas tem que ser um feature obviamente que interesse né? que tenha um bom muito interesse que realmente mude para melhor né? o bitcoin no caso seguit a gente precisava para lightning taproot vai ajudar com privacidade aí também na lightning vai dar é um upgrade né? no sistema de assinatura assinatura snore mas o miguel está falando também é um problema e é verdade o taproot ele foi um pouco apressado comparado com o seguit que foi muito mais controverso teve muito review teve taproot foi um pouquinho mais apressado e a tendência é que a gente comece a né? a se acostumar com essas mudanças com esses soft forks a se acostumar que tem que né? tem que inovar que tem que criar coisas novas quanto na verdade quando na verdade o que a gente quer é ossificação a gente quer menos de mudança no bitcoin core óbvio a gente não quer ossificação né? o protocolo original do satoshi que aí tem uns scammers aí que fazem isso né? ah não a gente tem o protocolo mais ossificado a gente tem o protocolo igual ao protocolo é o original do satoshi também não temos que chegar nesse extremo vai vir o cara vai falar ah não o bit é o bitcoin de verdade porque né? essa discussão de fork ela gera novamente não, peraí então o que o Miguel tá falando é que o bitcoin core foi cooptado o bitcoin core ele já era tá cheio de liberal lá e isso ele tá percebendo agora e se ele não percebeu que mudanças no seguit taproot eram esses mesmos liberais que já tava né? já tava cooptado e agora a ficha de repente fala não, eu tenho que ser bcash não, também não é o caminho também não é o caminho o bcash também tem os seus problemas não é não é isso né? por isso que eu acho que o ideal é que se mantenha o bitcoin core como essa esse esse repositório conservador e se querem criar coisas diferentes que o liberal quer trabalhar numa implementação de bitcoin diferente tá bem-vindo a fazer isso né? eu acredito que é o melhor pro projeto porque pode gerar né? ou seja o bitcoin core tem que ser esse espaço mais conservador talvez não seja o caso né? não aconteça assim né? dessa forma também como acontecer não é problema o que é importante acho que lembrar dessa conversa sacar né? que cada usuário aí como eles bem falaram no final cada usuário no final decide qual bitcoin vai rodar qual versão do software você vai rodar óbvio se muita gente usa uma versão que não é compatível com a sua pode acontecer um fork ou a rede pode funcionar de uma maneira que não é estável pra sua implementação se a sua implementação é zero confirmações mas 90% tá usando RBF eles não vão aceitar as suas transações por exemplo no caso acho que eles ainda aceitariam não seria um problema nesse sentido agora essa mudança específica que a gente está falando mas a tendência é que com essas mudanças aí comecem a aparecer alguma pode quebrar o bitcoin pode quebrar os incentivos pode não quebrar o software na cara você faz uns testes lá tá saudável tá bonito mas às vezes numa rede descentralizada rodando tantas versões diferentes existem problemas que a gente não pode prever antes de estarem de acontecer antes do problema acontecer antes das pessoas usarem e encontrarem aqueles casos lá na na extremidade aqueles casos esotéricos que no caso de uma rede bitcoin é grave a gente viu já recentemente na lightning um cara fazendo duas transações aí uma foi sem querer a segunda já foi meio de propósito mas o cara fazendo duas transações quebrou o lnd quebrou uma implementação da lightning né que tinha uma dependência lá que não implementou direito taproot né então só pra você ver né um exemplo aí dos problemas que pode causar não no core né muitas vezes não é no core o core é a base né é a base é a fundação mas pode causar problema nas pontas nas extremidades na lightning nas carteiras né no seu node em casa enfim nesses né pra esses usuários pode causar o problema o protocolo vai continuar funcionando vai né operar e normalmente mas usuários aí que estavam acostumados a uma coisa ou empresas que estavam construindo em cima né de uma base estável de repente vem que vem um cara lá né que nem o Miguel falou muito bem aí vem o pedreiro lá né fala não não esse engenheiro aqui está não pensou direito isso aqui melhor vamos mudar isso aqui porque faz sentido né vou trocar isso aqui aí o cara troca isso aí cai a casa né do cara que estava construindo em cima porque a fundação já não é mais tão sólida então é muito importante a gente lembrar né que o bitcoin core o bitcoin a implementação né do protocolo bitcoin core ela deve se manter conservadora você que é desenvolvedor aí que acredita nisso não deixe de entrar no bitcoin core não deixe de ir lá nesse de ler de acompanhar de ficar de estar de olho não deixe de estar de olho porque o Miguel ele tem razão a gente tem que ficar de olho é a nossa única oportunidade né quer dizer é o que a gente né é uma das melhores oportunidades que a gente tem aí né de se manter livre na internet durante esse século a gente continuar tendo liberdade de expressão né é a melhor oportunidade que a gente tem e tem muita gente filha da puta que já está de olho nisso aí que já já entende que tem esse ataque aí de engenharia social né que já está de olho nesse pra dar o bote né por aí pra tentar né causar essa discórdia causar problemas aí na fundação do bitcoin né na base do bitcoin pra desestabilizar né o bitcoin né e dividir pra conquistar essencialmente né causar mais divisão mais discórdia mais problemas né quando no bitcoin cor a gente não deveria ter isso deveria ser muito simples tem discórdia tem divisão né e não é uma implementação que que é importante pra segurança ou importante pra escalabilidade né ou coisas do estilo ou pra privacidade do usuário né se não é se não é uma melhoria nesse sentido não né não faz sentido não deveria nem ser discutido né não deveria nem ser colocado na mesa novos desenvolvedores aí que estão recebendo bolsa pra desenvolver no bitcoin core prestem atenção não tem não destruam o bitcoin core por causa do seu ego vocês são muito inteligentes vocês têm boas ideias calma relaxa senta pensa direitinho é antes de colocar qualquer coisa lá antes de apoiar qualquer mudança desnecessária que pode causar aí problemas né tanto no momento né implementação disso aí pode causar problemas vai causar problemas pra algumas carteiras para alguns usuários na rede que dependem né dessa mudança então se é controverso né se vai vai causar com que usuários percam acesso né ao seu bitcoin ou que tenham problemas a usar o bitcoin não vale a pena não é uma mudança que vale a pena ok é os soft até então né os soft forks aí que aconteceram segue taproot quem estava rodando seu node antigo podia continuar rodando seu node antigo quem tinha seus hábitos antigos né podia continuar rodando é opt-in né não é não é uma coisa que é tirada do da da função padrão né do padrão né do comportamento padrão da rede do protocolo então é é muito importante aí a gente ficar atento pode ser um exagero do Miguel pode pode o Miguel é um cara né preocupado com razão né o cara a frente aí do seu tempo pode ser um exagero pode mas é importante a gente exagerar né porque se a gente não exagerar as coisas vão acontecer se a gente continuar exagerado aqui continuar preocupado com o protocolo ter gente lá realmente né guardando né conservando o código do Bitcoin ao máximo é a gente vai tá bem a gente vai a gente vai sobreviver né o código vai sobreviver é a implementação o protocolo Bitcoin vai né sobreviver se a gente deixar ele aí na mão só do pessoal que recebe bolsa né é a gente vai eventualmente né os interesses comerciais os interesses corporativos vão penetrar aí também no Bitcoin Core né as pessoas das antigas vão desaparecendo vão indo embora vão vão até tendo medo né de continuar no projeto né podem receber ameaça enfim e só vão ficando né os nomeados aí né ordenados pelas corporações pra tá lá né defender os interesses né de cada corporação já tá começando né esse movimento mais político aí dentro do Bitcoin Core e isso é um pouco preocupante sim né enfim no último dos casos como não sei quem falou lá no Spaces tem um fork né você faz o fork você tem o seu fork conservador né fazendo aí o checks and balances se for suficientemente adotado né se tiver usuários ele esse fork pode né ter uma atração aí pode realmente fazer a diferença e pode né colocar o Bitcoin Core no lugar além né de obviamente deixar claro pra qualquer pessoa que achava né que dominando os desenvolvedores do Core eles dominariam o Bitcoin deixa claro pra eles que quem tá lá desenvolvendo no Bitcoin Core não é o Bitcoin né e que existem muitos Satoshis por aí dispostos a né trabalhar por esse protocolo pra manter ele como né deve como se deve alright é isso aí Bitcoineros espero que tenham curtido o like compartilha compartilha com o seu amigo aí desenvolvedor pessoal né que tá envolvido aí no Bitcoin compartilha com ele acho que é um papo bem legal bem importante aí do pessoal tá atento ao que tá acontecendo por aí antes que aconteça né antes que piore antes que realmente seja um problema ainda é uma coisa pequena ainda tá né na raiz ainda dá pra né cortar isso do negócio até mais tchau 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 tchau